O Open Finance nada mais é, acho que vale retomar também, que é o sistema financeiro aberto, né? A ideia do cliente consentir o compartilhamento dos dados financeiros entre as instituições através das APIs. E aí, acho que a gente falou aqui de segurança, a gente falou aqui de dados, a gente falou aqui de infraestrutura tecnológica, isso tudo se relaciona, até porque o Open Finance está caminhando para um mundo que envolve toda essa infraestrutura tecnológica que tanto induz o desenvolvimento de novas soluções, como oferece a base para isso acontecer. E aí, como que vocês aí na Microsoft, o mercado, têm enxergado esse movimento no cenário internacional? Quais são as oportunidades? Porque a gente vê o que o regulador está falando, mas é bom ver do ponto de vista de quem está ali oferecendo a infraestrutura para isso acontecer, o que está acontecendo. Perfeito. Na Microsoft, a gente acredita que o Open Finance, no Brasil e no mundo, vai acabar sendo um elemento chave para a transformação da indústria financeira com um modelo de atendimento muito mais centrado no cliente, né? Então, a partir do, como você comentou, né, do consentimento para compartilhamento dos dados, aderente, obviamente, às legislações de proteção de dados vigentes em cada um dos países, isso vai permitir uma visão, à medida que isso evolua, né, e que o compartilhamento, de fato, ocorra entre os participantes, isso vai permitir uma visão cada vez mais abrangente da vida financeira de cada indivíduo, pequena e média empresa, ou mesmo uma grande corporação. E, com isso, de novo, voltando para o assunto da inteligência artificial, quanto mais esses dados forem compartilhados, mais insights para a criação de jornadas que a gente chama de hiperpersonalizadas, né, ou seja, focadas naquele indivíduo, nas necessidades daquela pequena, média empresa, ou daquela grande corporação, serão possíveis. As APIs abertas, né, do Open Finance, elas trazem um universo de possibilidades e também de novos modelos de negócio, né, entre os bancos, as seguradoras, fintechs, insurtechs, desde agregação de serviços, que é uma grande tendência que a gente vê, passando por aplicativos white label, ofertas de banking as a service, por exemplo, onde algumas instituições provém serviços financeiros para outras de forma transparente, através da conexão com essas APIs. Insurance as a service também é uma outra tendência que nós temos visto, então, seguradoras provendo operações de micro seguros ou de seguros para empresas de meios de pagamento, de bancos, cooperativas de crédito, que não tinham um braço de seguros e também não precisam desenvolver, podem contratar isso como um serviço de um terceiro. Até mesmo estratégias para monetização desses dados, né, desse ativo que cada uma das instituições possui e que com o uso de inteligência artificial pode ser um ativo bastante valioso para a geração de novos negócios. Fora do país, a gente tem visto alguns exemplos também super interessantes de evolução do Open Finance. Acho que eu posso citar dois aqui rapidamente. Um deles é o caso do HSBC em Hong Kong e o outro é do Volt. O Volt foi o primeiro banco digital a conseguir uma licença bancária na Austrália. Ele anunciou recentemente uma parceria com a Microsoft e uma empresa chamada Lab3, lá na Austrália, para desenvolver o Volt 2.0. Então, a evolução do Volt, enquanto banco digital, justamente focado em oferecer uma plataforma white label, permitindo que as empresas criem suas carteiras digitais, criem suas ofertas de produtos financeiros dentro dessa plataforma do Volt, que é totalmente baseada na nuvem Microsoft Azure e utilizando dos nossos recursos de inteligência artificial para prover jornadas personalizadas para os clientes da Volt. O HSBC, por outro lado, em Hong Kong, foi na linha do Open Finance, criou um super app chamado PayMe, que acaba sendo um concorrente de serviços como o eSharePay, o Alipay, e tem, baseado numa arquitetura de Open Finance, tem o objetivo de oferecer uma melhor experiência de compra para os clientes do HSBC que utilizam esse aplicativo, reunindo ali sites de consumo e cruzando isso com, a gente fala personal financial management, mas seria a inteligência de gestão da vida financeira daquele cliente através de técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial, espelhando todos os dados translacionais e de comportamento financeiro desse cliente para fazer uma extração de dados e fazer o trabalho analítico sem comprometer a performance do aplicativo enquanto plataforma para pagamento digital e de outros serviços providos pelo super app. Então, acaba sendo dois exemplos de Open Finance na prática, que a gente está começando a ver aparecer aqui no Brasil, mas que lá fora a gente já tem algumas boas histórias para contar.